Música Queridos paroquianos, querido povo de Deus, estamos começando a segunda semana do Advento. E o Evangelho hoje é uma cena que eu gosto muito particularmente. Primeiro, pelo comportamento daquelas pessoas que introduzem aquele doente até o ambiente onde está Jesus. A ousadia, a criatividade, o modo como realiza. Depois, a presença daqueles doutores da lei, fariseus, como sempre pessoas que estão tão próximas a nós, com outras intenções. Não dão o braço a torcer por aquilo que é o reino de Deus ou a novidade que o próprio Evangelho nos propõe todos os dias. Preferem viver em uma posição de observadores, para criticar, para condenar, para sempre colocar as suas murmurações em dia. E Jesus não se intimida. Ele realiza o grande milagre, o grande sinal, que é fazer aquela pessoa voltar a viver. Esse é o cristianismo, minha gente. E o Natal que estamos preparando precisa nos fazer pessoas melhores. Pessoas capazes de ajudar tantos que estão nas suas paralisias, a deixarem essas paralisias e voltarem a viver. Porque o que temos para anunciar, em primeiro lugar, é aquilo que cremos. E depois, é uma graça maravilhosa, que é a própria presença libertadora de Jesus. Boa semana! Deus abençoe você! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.